Recebi, no dia de hoje, um milagre aconteceu, mais um na minha vida, tantos milagres que eu vivo, de estar vivo. Uma coisa comum que eu faço toda semana, viajar de avião, peguei o monomotor, juntamente com o cliente e o piloto, para ter uma reunião profissional no Rio amanhã, às 9 horas. Sobrevoando já Maricá, rumo a Niterói, para se chegar no Rio de Janeiro, simplesmente sobre o mar, o avião parou. E aí, infelizmente, o desespero bate, o piloto tentava ligar, ligar o motão, é como um carro que não pega, para quem tem carro aí que fica frio e não pega, momento extremamente desesperador, que a gente pensa que vai morrer. Bom, ao não se pegar, estávamos sobrevoando ali, sobre o mar e a expectativa era cair no mar. A expectativa era cair no mar. Eu, um pouco pensativo sobre como sairia do avião, porque tenho 1,96m, para as pessoas que me conhecem, teria alguma dificuldade, eu estava no banco de trás e pensei em como eu quebraria a janela para sair do avião, haja visto o impacto do mar, muito forte. Pensei realmente que fosse morrer nesse momento, tirei o cinto, preparando para saltar do avião. Entretanto, aqueles 4, 5 minutos de aproximação na praia deram resultado. Deram resultado e o piloto, eu pergunto ao piloto, nós vamos chegar à praia? E ele fala, vamos chegar à praia. E aí conseguimos, conseguimos caminhar em direção à praia. Saímos de sobre o mar, porque quando houve a pane, o problema, nós imaginamos que íamos cair no mar. E aí o piloto segue até a praia e eu pergunto, o que eu devo fazer? E aí ele fala, se segure em alguma coisa. Eu me segurei, o avião bate com muita força na areia, é uma porrada forte, e ele quica, né? Porque a areia do mar, e era um mar com uma faixa de areia extensa, ele quica no mar, na areia, e voa de novo e quica de novo, ele não vira, né? Foi uma força muito forte, mas ele não chega a virar, ele só dá uma porrada, dói um pouquinho a coluna, mas a gente se arrasta ali na areia por cerca de 400 metros na praia. E após o pouso a gente se depara com os pescadores, o avião infelizmente atropelou uma vara de pescar, graças a Deus que não atingiu ninguém, inclusive é uma das primeiras coisas que eu pergunto para as pessoas da comunidade que estavam ali na praia, se alguém foi atingido, mas ninguém foi atingido, tão somente uma vara de pescar, enfim, e estamos ilesos, fisicamente ilesos, emocionalmente abalados, mas muito tranquilos, com muita fé em Deus e gratos por estarmos vivos. Eu queria falar da minha gratidão a Deus e as mensagens dos nossos amigos aí, que fizeram com que a minha noite fosse recheada de carinho e acolhimento, principalmente as pessoas simples que eu encontrei naquela cidade também, Itaiguaçu.